Nós estamos sem trilha hoje, ou a impressão é só no monitor, ou quebrou alguma coisa hoje. É no monitor, né? Porque eu tô ouvindo voz aqui no monitor, e só não tô ouvindo a trilha. Sem trilha, aí fica muito alto, vai dar a microfonia, meu lindo. Baixa um pouquinho o monitor aí pra mim, agora você aí que baixa, tá? Por favor, mixer. Isso. É notícia sem trilha. Você imagine o Titanic sem aquela música pra Rose e Jack, não é? Imagine, Stephanie Lourdes tá de volta hoje, graças a Deus, tô muito feliz. A Stephanie, que é uma figura muito amada por todos nós. Imagine o filme do Titanic, o Jack morrendo, se afogando, Rose em cima da tábua, sem música. Como seria, né? Mas quando toca... Olha como já deu... A música. Quer ver? Coloca uma música, meu filho, num tema assim, de terror. Eu vou fazer... Quem gosta de filme, sabe, porque a música que faz medo, não é a cena, às vezes é só a música. Quer ver uma coisa? Sem música. Sem música, primeiro. Primeiro, uma criança, uma casa vazia, uma porta que bate ao vento. Coloca a música, enterrou. Uma criança, um jardim, uma porta que bate sozinha ao vento. Não é a música que faz medo? Eu me arrepiei, meu, eu mesmo da mesma. É a música que assusta, não é a cena. Já entendeu o recado que eu dei, né, seu Jack? Perdi até o raciocínio que eu tava falando perante a Nossa Senhora. A gente tá falando do cara que foi preso. A gente esquece, não, por Nossa Senhora. E eu tô diminuindo, não é? O cérebro vai... Que coisa de velho. Eu vou passar pra próxima reportagem, porque eu não lembro mais do que eu tava nem, o que eu tava falando. Mãe é presa em flagrante. É, 880, né, rapaz? De novo. Repara. Mãe é presa em flagrante. Suspeita de espancar a filha de 11 anos usando uma mangueira de jardim. O pai da criança que fez a denúncia pra polícia. Vamos ver? Fábio Araújo, direto, vai! São a 13 efeira A pergunta, vai! Vamos lá.